Eita, ali hoje tem muita água, viu? Eita, ali hoje tem muita água. Eita, ali hoje tem muita água, viu? Eita, ali hoje tem muita água, viu? Olha como é que tá aí, ó, chovendo. Meu Deus! Deixa eu ver a porta do jeito. Ô, você corre passando por cima. Você tá doido. Eu acho que foi barragem pra cima e quebrou, viu? Só as barras todas e aí pra cima, viu? É. Olha como é que tá, ó. Olá, meus queridos. Como vai vocês? Olha, hoje a noite foi uma noite assim de chuva muito forte. Raio, trovão, relâmpago. Tudo que você pensar aí de chuva aqui na região aqui da minha cidade, Vitória da Conquista, teve. Chuva muito forte. Chuva muito forte, alagamentos. E já tem uns três dias que está chovendo desse jeito aqui. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui o que tá acontecendo. Então, fico ligado aí. Se já gostar do conteúdo aqui, já vai deixando seu like e vai ajudando o canal a crescer. Olha pra vocês verem, gente. Enquanto eu me entendo com gente que eu moro aqui nessa cidade de Rio de Janeiro, eu nunca vi uma coisa dessa, não. Olha aí pra vocês verem. Olha o rio, gente. Olha o que virou o rio. A gente tá até com medo. Quebrou, derrubou duas paredes do muro aqui da vizinha. E já vai levando tudo pra baixo. E a água tá carregando tudo. Eu vou lá pra vocês verem a roça da cidade. Choveu dentro de poucos minutos. Chuva que dá pra acontecer dois, três dias. Choveu dentro de poucos minutos. Olha pra vocês verem como é que tá. É uma coisa de louco.